E foi por amor que eu escolhi Tornar-me um ser humano E foi por amor que eu me entreguei Cumprindo esse plano Por amor escolhi viver Mestre aprendiz Ouvindo a escritura Vivendo o que ela diz E foi por amor que eu dei visão Correi aquele cego E foi por amor que eu acalmei O furor da tempestade Por amor eu deixei o céu E vim pra te salvar Deixei a minha glória Meu trono e meu lugar Eu vim aqui pra ensinar Curar e reviver Eu vim provar Naquela cruz Que o amor Pode vencer